O Conselho Nacional de Combate ao SIDA acaba de lançar um website inclusivo, com o objetivo de garantir que as pessoas com deficiência, sobretudo auditiva e visual, tenham acesso à informação sobre o HIV. No âmbito do nosso plano estratégico número 4, que vai terminar daqui a um ano, nós decidimos que, de fato, essa epidemia afeta a todos, e por afetar a todos, nós temos que desenhar uma resposta que possa ir ao encontro às necessidades dos diferentes setores da nossa população. Foi um desafio, mas nós abraçamos esse desafio para incluir, ser um website inclusivo, começamos com as pessoas com deficiência visual. A comunidade de pessoas com deficiência dá nota positiva ao lançamento deste website e assegura que vai garantir o acesso à informação sobre o HIV para esta camada social. Eu julgo que o lançamento desta nova plataforma para dar informação ao público em geral vai beneficiar muito as pessoas vivendo com deficiência, uma vez que não havia como essas pessoas chegarem a ter a informação para verem, portanto, como é que devem proceder em relação à prevenção, em relação ao tratamento, em relação, portanto, ao que está a acontecer. Uma avalia para pessoas com deficiência, porque vão aceder, aí vão se sentir inclusas também neste website. Nós estamos muito orgulhosos de poder contribuir ao combate à epidemia, a tentar eliminar essa doença aqui em Moçambique, e achamos que a oportunidade de trabalhar na parte da comunicação e contribuir às ferramentas que existem no país para divulgar informação sobre a HIV e a HIV é muito importante. Para o caso de pessoas com deficiência auditiva, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA prevê inserir a língua de sinais nos vídeos por si produzidos. Isso, as pessoas com deficiência auditiva podem exatamente ter informação deste website vendo. Numa primeira fase podem ver, mas estamos a trabalhar com a TV surdo, com a pessoa do Bata e outros colegas, no sentido de transformar, por exemplo, os vídeos que temos, temos vários vídeos no website, na secção de biblioteca, transformar ou inserirmos lá as línguas de sinais. Assim, as pessoas com deficiência auditiva podem exatamente ter acesso, pelo menos aos vídeos.